Boa noite, vamos começar a nossa aula de hoje. Iniciando agora, né? Não aconteceu nada antes. Ele estava falando sobre o que é um sketch? E aí, nós vamos... Alguém baixou ele, não? Não, é no computador? Imagina que não, porque eu não ensinei, né? É. Acho que é meio complicado, né? É no computador. Vamos ver se o celular tem essa opção, mas eu creio que não. Ó, estou gravando a tela. Estou. Tá. Vocês estão vendo a minha tela do Google aqui? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu ver se eu acho que ele tem no Play Store também. Não, no Play Store ele não tem, não. Mas vamos lá. O que é um sketch é esse primeiro que vocês vão ver aqui, ó. Da acdlabs.com. Aí, vocês vão entrar aqui. Vamos lá nesse link. E aí, quem quiser traduzir a página, pode traduzir. Aí, vocês vão colocar o nome de vocês. Donado, Volta o Lime. Aí, eu coloco o e-mail. E 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 aí, eu coloco o e-mail. Aqui, você pode colocar assim, que a faculdade aparece, Carvalho. Só para termos de registro mesmo. Aí, vocês vão colocar arroba, não, brincadeira Brasil, né? Vou colocar Brasil, renomado no Brasil. Jaru. De acordo com o seu nome, Jaru não fica no Brasil, não. Não é? É. Beleza, vocês vão colocar aqui Brasil. Aí, download software. Ah, uma coisa importante aqui, ó. Aqui está dizendo que ele é compatível com o Windows 64 bits apenas. Ou seja, se o Windows 32 bits, provavelmente não vai baixar. Mas a maioria é 64 bits, tá? Aí, você vai em download software. Aí, vai chegar um e-mail, um código no seu e-mail. Aí, você vai abrir o seu e-mail, colocar o código e fazer o download. Deixa eu só sair muito rápido, não tá, não? É para a gente fazer tudo para essa aula, já? Já vamos usar nessa aula? Não. Mas vamos tentar baixar ele agora, já. Só baixar para a gente... Aqui, na primeira etapa, vocês vão colocar nome, sobrenome, e-mail. Só de faculdade, vocês estudam. Aí, coloca o país. Espera. Professor, qual que você entrou, meu filho? Vamos lá de novo. Calma. Respira. Você impresso. Eu não vi qual que você entrou. Você dá, tio? Esse daqui, ó. CamSket Download for Academic and Personal Use. acdlabs.com Primeiro que aparece. Isso depende do padrão. O meu não apareceu esse. Não? Não. Não. Tá. Vamos ver qual que é o link. Isso. Copia o link e manda no WhatsApp. É uma boa ideia, né? É, facilita muito. O meu não apareceu esse, não. Apareceu uns três, quatro diferentes aqui. Mas, igual esse aí, não. Aí, nós vamos botar no nosso WhatsApp. Nossa, não, né? Meu, né? Química analítica. Beleza. Beleza. Então, não, tá? Eita. Gostei da ideia. Tá, vou voltar lá no... Todo mundo acompanhando até aqui? Volta muito rápido. Vocês me controlem. Meu, senhor. E quem não tiver computador, vai fazer conta. Rapaz, a gente tem que pensar. Tem que ver se eu consigo... Ver se no laboratório da faculdade vocês conseguem ir. Se vocês precisarem para... Do trabalho, né? Que vai ter um trabalho na quimisquete. Aí, no laboratório da faculdade, talvez a gente possa trabalhar com vocês, né? Você fez o download, professor? Ah, vocês chegaram nessa página aqui? Sim. Aí, vocês colocam para fazer o download. Quando você... Aí, eles vão te mandar um código para o seu e-mail. Depois de preencher tudo isso aqui, né? Isso. Eu vou explicar ele bem calmamente para vocês, bem tranquilamente. Algumas dicas, passo a passo. Para que a gente consiga desenvolver depois as moléculas que a gente vai trabalhar. Ou seja, aqui eu vou passar para vocês. E vocês vão trabalhar nas nossas aulas. Que vai ser as nossas aulas práticas em algumas situações. Embaixo de e-mail eu coloco o que, professor? Em nome da faculdade. Em nome da faculdade. Pode ser o nome da faculdade. Professor, o primeiro é o nome. E o segundo é o nome também? Sobre o nome. Aí, coloca aqui, Luciana. Primeiro é o nome e o segundo é o sobrenome. Vou deixar o meu exemplo aqui. Ah, tá. Acho que foi. Começou a baixar, Liana? Então, a gente começou. Beleza. Então, o primeiro passo que eu vou explicar agora é para a gente baixar. Professor. Oi. Calma, é. Calma, é. A gente vai gravar até a letra. Calma. Calma. Ó, o que eu ia falar. O primeiro passo da gente é baixar. A gente não vai mexer com ele agora. É isso que eu queria dizer, entendeu? Vamos baixar. Deixa baixando. Vamos baixar para ter ele. Porque vai demorar para vocês baixar um pouco aí. Depende da internet vai demorar um pouco. Vou botar mais um pouco para todo mundo conseguir baixar. Aí, vocês dão aqui que conseguiram, tá? Professor. Oi. Professor. Eu preciso colocar para baixar ou só... Não sei, para lá no link ele já baixa sozinho? Não, tem que apertar aqui. Dá a letra só. Ó, só para pegar o download. Primeiro eu preencho tudinho os dados, né? Isso. Tá. Aí, se o inbox se colocou, vai vir um código. Eu não vou copiar aqui, porque eu já baixei ele no meu computador. Mas, você vai lá copiar o código, copia, download. Aí, começa a baixar. O meu apareceu que vai demorar mais quatro minutos para baixar. Não, não é, tudo. O importante é deixar baixando aí. A gente não vai mexer frente agora, não. Todo mundo conseguiu chegar nessa página aqui? É, para colocar o código e baixar o que é no esquete? Eu, sim. Sim. Eu ainda não cheguei, não. Você quer alguma ajuda? Então, eu estou digitando aqui para procurar o aplicativo ainda. O link, você está dando certo aí? Você usa o link lá da... Eu não estou no grupo, eu só... Calma aí, eu vou mandar lá no grupo, Elan? Eu estou no... É porque eu estou no notebook, o meu... Eu vi lá no grupo, mas é porque eu estou no notebook e o meu WhatsApp não está logado no notebook, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí, eu já estou colocando direto aqui. Manda aqui, pessoal, o link. Manda aqui no chat. Ah, é, se puder colocar no chat, fica melhor. Aqui. Não vai mesmo. Está carregando. Está jovem. Rosana, você perguntou, o meu está dando certo. Ok, porque quando eu comprar o meu note, é você que vai me assessorar. Ah, tá. Tá bom, então. É para preencher aqui embaixo, né? Isso, para preencher. Colocar os dados lá. Primeiro nome, depois o sobrenome. Aí, depois o meu. Faculdade. Esse é qual é o país. Professor, o nome da faculdade, é só colocar Aparece Carvalho e a faculdade Aparece Carvalho? O que é tudo? Fim, C, Centro? Isso aqui, na verdade, é mais para... Pode colocar Fim, C, Centro, Aparece Carvalho. Se você colocar Compete também, vai ser melhor. Professor, depois da faculdade aí, é o que mesmo? É o país. Aí, é só baixar? Depois que já preencheu tudo? Isso, download software. Aí, vai mandar um post no treino aí. Tá, beleza. Aí, você vai lá no e-mail, copia o código. E baixa o... O código vai ter. Então, se você baixar e falar, está aqui. Então, é aqui. Professor, depois... Colocar o quê? Depois, se você colocar o país, você já vai baixar. Ó. Ah, tá. Aqui, botou o país, você pode colocar aqui, ó. Download. Tá. Professor... Vou botar um print. Professor, aparece tipo um código. É a gente que escolhe ou se vai passar esse daí? Não, esse código você pega do seu e-mail e copia na página aqui. Na página que aparece aqui. Tá. O meu já baixou. O que é que eu faço agora? Então, você já está suado. Se você abrir ele, você vai ver essa tela aqui, ó. Essa é a tela que você vai ver. Para quem baixou, vai aparecer uma tela parecida com isso daqui. Parecida não, não é igual, né? Parecida com essa tela aqui. Professor. Oi. O meu apareceu lá de novo, o e-mail e outra coisa embaixo. Aí eu faço o quê agora? É o código. Você vai no seu e-mail, vai chegar um código lá. Vamos supor que vai chegar um código, sei lá. Vou inventar um código aqui. É o código que está no seu e-mail, você vai copiar o seu e-mail, vai dar o que é assim. Aí dá o novo. Ah. Professor, no meu aqui, só saiu lá no e-mail, está escrito fazer download. Lá no e-mail, não tem código. Ah, não, pode ser. Clica em cima que vai dar certo. Só clicar lá? Aham. Hã? Sim. Só clicar. O meu apareceu. Download software. Download software. Tempo gratuito. É só clicar, né? Isso, só clicar. Você falou alguma coisa, Lídia? Não ouvi. Tá, apareceu. Eu tive para comprar o aplicativo, alguma coisa assim? Tem a versão... Você já baixou, não foi? Tá. Agora o meu aqui apareceu o código direto aqui com o meu e-mail. É só clicar em download? Isso. Clica em download. Aham. Beleza, está baixando. Pessoal, você tem a versão paga, gente, mas você tem a versão gratuita também, tá? A gente não vai mexer com a versão paga, a gente vai dar a versão gratuita. Ah, então é só sair daqui. Ai, 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 agora eu não sei. E a gente não tem dinheiro, né? Vamos fazer com a versão gratuita. Pera aí. Apareceu um monte de coisas na tela. Arquivos, comandos, ferramentas. Como assim? Ah, mas está indo para a página aqui. Para onde vai salvar, provavelmente. Quando você basta naquilo, você salve em algum lugar. Aí você vai clicando no arquivo, provavelmente. Seguindo. O meu... O meu aqui só deu uma opção de download só. E está com o meu e-mail e o código embaixo. Quando começou a baixar? Já baixou, já. Para onde começa a baixar, ele fica do lado, lá embaixo, né? Aham. 24 minutos. Ah, beleza. Então, está baixando, eu acho. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tiver mais vídeos, vai mandando durante a aula. A gente não vai usar ele agora. Vamos... A gente já baixou ele para familiarizar com ele já, para ver como é que é. Quem tiver baixado já, pode abrir ele, olhar a tela inicial. É uma tela parecida com essa daqui, que vai ter as coisas. Aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês, porque ele vai estar em inglês. E não tem como traduzir. Mas a gente vai trabalhando para explicar para vocês como é que funciona. Mas, no geral, ele não é muito difícil, não. Porque ele tem um... Ele tem um formato parecido com os arquivos de Word, do Microsoft. Só que a diferença é que vai estar em inglês. Vou treinar o inglês. Então, vamos lá. Vamos para a aula. A gente viu sobre hidrocarbonitos na última aula, certo? Então, agora a gente vai continuar. Vamos ver sobre hidrocarbonitos. Sobre cadeias carbônicas. A propriedade a gente já viu. Alcanos. Alcanos. Vamos ver. Tá. A gente viu sobre alcanos na última aula. Vamos dar só uma pincelada. O que são os alcanos? São hidrocarbonitos formados por carbono e hidrogênio, obviamente, já que eles são hidrocarbonetos. E eles têm apenas ligações covalentes simples. Ou seja, como você pode ver aqui, é uma ligação covalente simples. Ou seja, é carbono ligado com hidrogênio e não tem nenhuma ligação dupla, uma ligação tripla. Então, isso que é um alcano. A fórmula genérica dele é CnH2n mais 2. Ou seja, o que é isso? O número de carbonos. Como é que você sabe o número de hidrogênios a partir do número de carbonos? Tem o número de carbonos que é, nesse caso aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, que é 1. Aqui eu tenho 2 vezes 1, mais 2, 4. Perceba que é CnH4. Essa fórmula geral, ela vale para qualquer alcano. Ou seja, qualquer alcano que você fizer, você avaliar a fórmula química, a fórmula molecular, vai ser desse perfil aqui. Aqui nós temos a fórmula estrutural. Aqui nós temos a fórmula estrutural condensada e a fórmula molecular. A fórmula estrutural, ela vai ser dividida. Percebam que é o seguinte. Lembra que nós temos uma aula? Cada extremidade aqui é um carbono. Então, aqui tem um carbono, dois, três. A fórmula estrutural, ela vai mostrar todos os carbonos. Não necessariamente só para os hidrogênios. Nessa fórmula aqui, que a gente está vendo, os hidrogênios não estão aparecendo. O que é o ciclo alcano? Alguém pode ver o que são os ciclo alcanos? Quem quer ler aí? Quem está pulgado para ler? A Leandra pode ler para nós. Escolhi alguém. Ah, eu ia ler, mas já que você mandou a Leandra. Ah, não. Agora é que se demorou também. Pode ler, André. Pode ler. Hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam somente ligações simples entre os carbonos. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente colocar esses hidrocarbonetos na fórmula estrutural simples, onde você vai ver apenas as extremidades, eles vão gerar formas geométricas. Vamos ver um exemplo aqui. Um ciclo alcano de três carbonos, ele vira um triângulo. Ou seja, porque cada extremidade dele é um carbono. Então, você tem um carbono aqui, o outro carbono aqui e o outro carbono. O ciclo alcano de quatro carbonos, ele vira um quadrado. Ou seja, ele vai ter um carbono em cada extremidade. O ciclo alcano de cinco carbonos, o que acontece? Ele vai ter cinco lados, ele vai formar um pentágono. Ou seja, vai formar essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E um ciclo alcano de seis carbonos vai formar um hexágono. Ou seja, você vai ter cada lado na fórmula geométrica vai ser um carbono. Então, é isso que representa os ciclo alcanos. Alceno. Alceno, ele vai ter ligação dupla. Ou seja, o que isso significa? Eu vou ter o que a gente chama de cadeia insaturada. Você vai ter ligações duplas entre os carbonos desse tipo aqui. Eles vão compartilhar entre si dois elétrons cada um. Ou seja, um carbono de um lado, dois elétrons. E um carbono do outro lado, dois elétrons. A fórmula estrutural é essa. Seguinte, CnH2n. Ou seja, então, sempre que você falar em um alceno, você vai ter essa característica. Só que tem alcenos que tem mais de uma ligação dupla. Aí já não entra nessa fórmula geral. Mas a fórmula geral para os alcenos é essa daqui. O número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono. Em relação aos alcanos, a formação da dupla ligação retira, digamos assim, dois átomos de nitrogênio da molécula. Lembra que você sempre começava com CH3? Então, esses dois hidrogênios, eles se pedem, digamos assim, porque tem uma ligação dupla. Alcenos. Alcenos. Ó. Essas daqui são os alceno. E esse daqui também. E esse daqui também. Tá. Eu vou ajudar vocês. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer a nomenclatura desses dois alcenos. Quantos carbonos que tem aqui? Nessa molécula. Tem sete. Sete carbonos. Certo. Beleza. Eu tenho sete carbonos. Eu vou botar em cor diferente aqui. Mas vamos analisar o seguinte. Existe ramificação nessa molécula ou não? Tem ramificação? Tem, sim. Sim, sim. Exatamente. Tem ramificação. Correto. Então, quantos carbonos eu tenho na cadeia, na cadeia principal? Quatro. Quatro. Na principal eu tenho quatro? Qual que é a principal? De acordo com... O que você já tem na principal? Como? Cinco carbonos. Na principal. Ó, vamos avaliar o seguinte. Se é um alceno, a cadeia principal tem que ter a dupla ligação. Ou seja, então, obrigatoriamente eu tenho que ter a dupla ligação. Vamos pensar o seguinte. Então, eu sempre começo a contagem de carbonos a partir do que estiver mais próximo da dupla ligação. Ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis carbonos. Por que que eu tenho seis? Porque é cadeia simples, é toda cadeia que eu consigo juntar os carbonos, um do lado do outro. Entendeu? Então, aqui, ó, eu parto para um lado ou eu parto para o outro. Mas, de qualquer forma, a cadeia principal tem seis carbonos. Entenderam? Entenderam? Não, a partir do momento que ele escolheu um lado, então, você só me contou o de cima. É, o de cima não dá para ficar nada. Eu vou colocar uma forma aqui para a gente ver melhor. No caso, seria, tipo, o que começa com a dupla ligação, aí desce, desce, até chegar onde abre para dois carbonos. Mas, se eu descer, não vai ficar só cinco? Se eu subir, não vai ser só cinco? Ah, deixa eu fazer aqui. Ah, vai ser seis, ó. Vamos pensar no negócio. Tudo que está envolto aqui, desculpa, é minha cadeia principal, ó. Por que que eu digo o quê? Ó, um carbono, dois, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? Eu não preciso parar. Eu consigo continuar mais uma. Eu poderia dizer que é para cima, tanto faz. Isso não interferiria. Mas, uma dessas aqui é minha cadeia principal, só a outra que é ramificação. Porque eu consigo manter uma linha reta, uma linha contínua de carbonos para seis. Então, esse daqui, a gente exclui da nossa cadeia principal. Alguém ficou com dúvida ainda? Tá um pouco confuso, né? Professor, é tipo, a gente pegar a maior quantidade de conseguir de carbono, sendo que tem que ter segmento? Isso, exatamente. Você precisa ter um segmento. Ou seja, você precisa ter carbono, 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 carbono em sequência. E aí, a maior quantidade de carbonos é que você considera para fazer a nomenclatura. Então, a maior quantidade é seis. Eu poderia considerar aqui como cadeia principal. Um, dois, três. Poderia, né? Mas, na verdade, está errado. Por quê? Porque não é o número máximo de carbonos e também não é onde está a dupla. Aparecer uma dupla, a dupla tem que estar na cadeia principal. Obrigatório. Beleza? Então... Ô, professor. Oi. Quando a gente vai mostrar uma ramificação, em qual carbono está, a gente ignora, né, que... Tipo, isso aqui tem sete de carbono, só considera a cadeia principal, né? Isso. Ó, então vamos fazer o seguinte. A dupla ligação tem qual carbono? Carbono de qual número? Dois e três. Dois e três. Exatamente. Se a gente considerar só o dois, tá? A gente considera o mínimo menor. Mas é isso aí. É o dois e o três que estão vendo essa ligação, exatamente. Então, a dupla ligação está no dois. Se eu considerar isso, aonde que vai estar a ramificação? Em qual carbono? Quatro. Um cinco, né? Um cinco. Cinco. Um cinco, isso. Exatamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Um cinco. Beleza. Ó, eu já descobri que a minha cadeia principal tem seis carbonos. Eu já descobri que a minha dupla ligação está no carbono dois. E eu já descobri que a minha ramificação está no carbono cinco. Então, beleza. Eu já consigo fazer a nomenclatura. Ó, como é que vai ser? Lembra lá. A gente vai ter que lembrar da nomenclatura de radicais. Quando tem um carbono, é... Qual que é quando é um carbono só? Prefixo? Mete. Mas, como ele é um radical, eu coloco aqui no final. Ó, aqui vem do prefixo. Ó, o net vem do prefixo. Se ele é um carbono só, então é um net. Deixa eu colocar uma coisa aqui no final. O iu, ele vem, ele vem, ele vem por ser uma ramificação. Com o impacto da coronária. Beleza. O net vem do prefixo, não. Da minha ramificação. E o iu vem porque ele é um radical. Ou seja, ele é uma ramificação. Então, tem um carbono, metil. Dois carbonos, etil. Três carbonos, propil. Mesma regra. Só que, o que eu tenho que colocar antes de colocar o nome da minha ramificação? O nome da cadeia principal. Não, o nome da cadeia principal é depois. O que eu tenho que colocar antes é a minha posição. Isso. Ó, 5 metil. Isso daqui é referente à posição da minha ramificação. Beleza. E agora, a cadeia principal, como é que eu escrevo? Quantos carbonos tem? 5. 6. Não, 6, né? A gente falou. 6. Por quê? É aqui os 6, os 6 que vão direto, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que vão. Eu achei que o último lá fazia parte da ramificação. Pessoal, vai responder agora. Epitano? Epitano fica aí? Exatamente. Não. Quanto que a mão tem? 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. N, depois o outro. Exatamente. É isso daqui. Está quase pronto. Falta só uma coisa. Vocês imaginam o que é? Pode. Tem que colocar a posição da dupla. A posição da dupla ligação. Aí vai ficar o quê? X, 2, N. Então, o 5 é a posição da ramificação. A ramificação é metil. Met é do prefixo e U é porque é uma ramificação. X é o prefixo da cadeia principal. Vou botar até de uma outra cor aqui para mostrar que vem de outra origem. 2, ela vem da dupla ligação, da posição da dupla ligação. O EN vem porque é uma alceno. E o O é porque é um hidrocarboneto. Então, é sempre assim. Falou em alceno, você vai colocar o prefixo da cadeia principal. A gente viu ali que é 6, então é o X. Você vai colocar no meio o quê? Você vai colocar a posição do dupla ligação. Aqui a gente viu que é a posição 2. Aí você vai colocar, por causa do alceno, o EN e o O, porque ele está todo de um hidrocarboneto. Aí se tiver ramificação, você vai colocar ela com o mesmo padrão que se fosse um alcano. Professor, por que é o MET? Por que é o MET? Por que é aqui, olha. Eu coloquei um minuto em azul. Olha a informação. Ah, é isso daqui, olha. Ah, para mostrar que só tem uma ramificação? Só um minuto. Aqui a ramificação só tem um carbono. Exatamente. Tem uma ramificação e a ramificação tem só um carbono. Se ela tivesse mais de um carbono, seria um outro radical. Beleza? Sim. Então, 5 minutinhos para vocês fazerem a nomenclatura dessa substância aqui. Vou selecionar para vocês. Bom, esse concurso aqui. Bom, vou dar 5 minutos para vocês fazerem a nomenclatura dele. 5 minutos para vocês, por exemplo. 5 minutos para vocês. Não, 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 não. Não, não. Obrigado. E esse caso não tem modificação não, né, professor? Não. Então, acho que já foi. Alguém mais aconselhou? Alguém mais aconselhou? Alguém mais aconselhado. Alguém mais aconselhou? Alguém mais aconselhado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já conseguiu? Sim. Sim. Como é que é o nome desse composto? Bout 2N. Bout 2N? Sim. 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 A minha segunda... Bom, eu estou vendo isso pela primeira vez, então. Então, para mim, estou boiando mais que tudo. Vamos pensar aqui, o que as nossas colegas falaram está certo. Por quê? Esse composto, ele é um composto que tem uma ligação dupla, certo? Concorda? Sim. Tem uma ligação dupla. Então, a gente tem que avaliar o quê? A gente tem que pegar uma cadeia principal que tenha maior quantidade de carbonos e que envolva a ligação dupla. Ou seja, então, a ligação dupla tem que estar na cadeia principal. A ligação principal é uma sequência. Se você consegue fazer uma sequência de carbono sem ter interrupção, é uma cadeia sem ramificação. Aqui eu faço uma sequência de carbono e não ser interrompido. Carbono com carbono, ligou com carbono, ligou com outro carbono. Se tivesse um outro carbono aqui ou aqui, aí já seria uma ramificação. Eu não conseguiria fazer uma sequência com todos os carbonos da cadeia. Compreendido? Sim. Sim. Então, ó, eu tenho um, dois, três, quatro. Quatro carbonos. E o prefixo para quatro carbonos é boot. Sempre, até vão se colocar, quando vocês forem estudar nas nossas aulas, já colocarem lá. Os prefixos até o 10, principalmente, net, et, pro, para vocês consultarem essa informação. É porque, como eu nunca ouvi sobre esses nomes, eu não sei, né, como é que se chama a numeração deles. O que eu lembro que você faz uma cadeia no caderno ou no próprio Excel no computador, se você preferir, um carbono, mete, dois carbonos, é, faz até o 10. Assisti a aula da semana passada também, né? É, mas é porque eu entrei anteontem, né, e agora que colocou, né, eu vou assistir, sim. Você quer que mande a foto da tabelinha para você? É, mas acho que eu vou ter que assistir a aula, né, para entender, senão vai ficar difícil, não é muito fácil. Eu acho que tem uma tabelinha aqui. Mas pode mandar. Ó, tem aqui uma tabelinha. Então, se você quiser tirar uma foto da tela, essa tabela, ela vai até o 10 e ela tem todos os prefixos. É o match, o et, o próprio, até o back. Aqui, Marcos, é a respeito da quantidade de ligações. Ó, uma ligação simples, só a ligação simples, é os alcanos, é o AM. Uma ligação dupla é o EN, que é o alceno. Se tiver duas triplas no alceno, ele é o DIEN. Uma ligação tripla, ele é o IN. Então, essas tabelinhas, para vocês ficarem decorando agora, que é meio difícil mesmo, anotem no caderno, no Excel. Aí, toda vez que vocês forem fazer uma nomenclatura, vocês consultem. Vocês vão ver que depois, depois, vocês vão lembrar. Porque é bem tranquilo, vocês vão lembrar com o tempo. Mas agora, realmente, não conseguem lembrar, não. Professorão. Oi. Aí, sempre a gente começa a... A cadeia principal, como é? Isso. Você conta a cadeia principal, tem que dar o máximo número de carbonos possíveis. Tá, tipo essa segunda... Esse segundo exemplo aí que o senhor passou. Qual seria a cadeia principal dele? A cadeia principal dele é a que está circulada em azul aqui, ó. Ele não tem ramificação, porque, ó, eu tenho um carbono. Não, o de baixo. Ah, o de baixo aqui? Isso. Esse aqui. Ah, tá. Beleza. Era para fazer isso também? Pode fazer isso também. Vou dar uns cinco minutinhos, daí a gente constrói ele junto. Beleza? E aí... E aí... Três? E aí... E aí... E aí... E aí, professor, tem um... Como é que é? Bom, a menina falou que mandou um pedido para entrar na aula. Ela está aparecendo aqui? Ela está falando no grupo. Ah, aqui foi. Apareceu, não estava aparecendo para mim, porque eu consigo escutar na tela já, porque dá um som altinho e eu consigo escutar. Gente, hoje eu comprei um quadro, hein? Próximas aulas eu vou gravar um quadro que eu sei se eu consegui. Está levando a sério, professor. Opa! Então, realmente eu não vou conseguir usar o quadro na videoaula. Eu vou ter que gravar antes, porque... Não tem como eu gravar. Só se eu gravar pelo celular, mas daí não vai dar certo, não. Mas eu gravo antes para vocês. Fica bom. Tem que desenhar, tem que escrever. Adianta, tem que desenhar, tem que escrever. Tem que desenhar, tem que escrever. Tem que desenhar. Tem que desenhar aí. Tem que desenhar. Vamos lá. Professor? Oi? É, porque eu estou meio perdida. Como que eu sei, eu vou saber qual é a cadeia principal? Ah, a cadeia principal é o quê? No caso, se for uma alcana e não tem ligação dupla, você começa a contar de uma extremidade, aí você vai ter que ver o máximo de carbono possível que eu posso gerar. Vamos pensar nesse exemplo aqui, vocês já resolveram? Sim. Sim. Quem resolveu, me passa o que vocês acharam como documentatura. O meu ficou 3,5-metil-ex-2N. Eu coloquei 3,5-metil-ex-2N. 3,5-metil-ex-2N também. Ex-2N. Beleza. Eu não sei se está certo, eu vou colocar aqui com vocês. A gente vai pensar agora se está certo. Eu coloquei o 3,5-metil-ex-2N. Eu quero saber o 3,5-metil-ex-2N. Vamos pegar lá, vamos pegar lá. Beleza. A cadeia principal, eu começo, no caso dos alcenos, das extremidades mais próximas da dupla ligação. Então, eu tenho que começar por esse carbono, que a dupla ligação está aqui. Então, obrigatoriamente, eu começo por esse carbono. Beleza. Então, agora eu tenho que começar por ele, começar a contar e ver qual que é o máximo de carbono que eu consigo na cadeia principal. Vou contar aqui. Um carbono, dois carbonos, três carbonos. Três carbonos, quatro, cinco, seis. Eu vou subir aqui para cima. Vai dar quatro carbonos. Beleza. Essa é a primeira tentativa. Eu considerei essa cadeia aqui. H3C, a ligação dupla, o carbono, dois e três. E essa aqui, o carbono aqui em cima. O carbono, quatro. Vamos ver se dá para fazer com mais carbonos. Um, dois, três. Agora, eu explico isso daqui. O quatro, o cinco. Ah, eu estou ali, eu desligo a sua. Ah, minha filha, outra pessoa. E aqui é o seis. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver de outra forma. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui para cima, seis. Então, aqui, o caminho que eu escolher não muda. Vai dar seis. Agora, se eu escolher esse caminho. Um, dois, três e quatro. Já não dá o máximo de carbono possível. Então, a cadeia principal é. É a cadeia que eu consigo envolver a ligação dupla. No caso, dois alcenos. E é a cadeia que eu consigo fazer o máximo número de carbonos sequenciais. Aqui em azul, está a minha cadeia principal. Então, eu coloquei aqui, ó. Aqui, esses dois... Esses dois ficam fora. Não, não estou indo. Calma, eu não. Não, não tem o caminho. Dane. Oi, tá legal, né? Dane o seu áudio que está recortando a voz do professor. Beleza. Tá, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Essa cadeia principal. Seis carbonos. Aí, sobre esses dois carbonos aqui para cima, eles vão ter me errar uma instrução. Beleza. Vamos pensar na cadeia principal. A cadeia principal, seis carbonos. Qual que é o prefixo? Ex. Ex. Beleza. Aí, eu tenho que indicar a ligação dupla. Em que carbono que está? No segundo. Carbono dois. Dois. Então, menos. En. E ele é um carboneto. Ó. Beleza. A cadeia principal é isso daqui mesmo, tá certo? Agora, vamos ver a ramificação. A ramificação tem um CH3 aqui e outro CH3 aqui. É, vocês falaram que é 3,5-metil a ramificação. Por que vocês colocaram metil? Porque é um carbono em cada, não é? Sim, exatamente. E aqui, ó. Aqui é um carbono. É uma ramificação metil. E aqui, é um carbono também, só. Então, é uma ramificação metil. 3. Ó, aqui não é 3,5, tá? Aqui é 3 e 5. Aqui é posição 3 e posição 5. Beleza? Não é matematicamente 3,5. Só quer dizer que está 3 e 5. Mas, nesse caso, é para a cor vírgula, tá? No caso, é a posição 3 e 5. Isso. A posição 3, que é o carbono 3. E a posição 5, que é o carbono 5. Ah, tá. Metil, ou seja, met, que é um carbono só. E o il, que, por causa, é uma ramificação. Só que faltou uma coisinha só para ficar certa essa anelitatura. Eu tenho dois metils. Então, como eu tenho dois metils, eu coloco dimetil. Dimetil. Ó, se eu tivesse 3, eu colocaria trimetil, 4, tetametil, 5, pentametil, 6, hexametil. Então, eu coloco esse indicativo de quantos radicais metil que tem na minha molécula. Então, a única coisa que vocês não colocaram foi o dimetil, mas o restante vocês fizeram correto. Alguma dúvida nesse caso? Não. Não. Então, vamos continuar. Eu tenho que treinar mais. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu tenho que treinar mais. É, nesse caso, a miniatura é trino. É identificar a cadeia principal. O mais importante é identificar a cadeia principal. Em sua cadeia principal, você consegue saber qual que é a ramificação, aonde que está a dupla e como fazer a miniatura do concordo. O ciclo alcano, não, ciclo alcano, desculpa. Então, o ciclo alcano é o seguinte. Ele é um composto cíclico, só que agora ele vai ter uma ligação dupla. Se o ciclo alcano tem uma ligação, só tem ligação simples, o ciclo alcano tem ligação dupla. Então, você consegue identificar a diferença entre um alcano como um ciclo alcano? Ele é fechado, não é? Isso. Vamos pensar que o ciclo alcano vai ser uma forma geométrica, porque ele vai ser sempre fechado. Uma extremidade encontra a outra. Então, vamos agora fazer a namentatura junto desse composto aqui. Como é que eu faço para identificar que ele é um composto fechado na nomenclatura? O que eu coloco? Vocês lembram? Ciclo. Exatamente. Ciclo. Isso vale tanto para o ciclo alcano, como para o ciclo alcano. Ou seja, você vai colocar a palavra ciclo na frente, para identificar que é uma cadeia fechada. Qual que é a cadeia principal? Toda ela vai ser uma cadeia principal, né? Porque ela seria como toda. Exatamente. Se tivesse um carbono fora do ciclo, aí sim, aí seria uma cadeia ramificada. No ciclo, isso vai sempre acontecer. No ciclo, tudo que estiver dentro do ciclo é a cadeia principal, porque tudo se liga dentro do ciclo. Agora, se eu tiver um composto saindo para fora do ciclo, vamos supor, aqui eu tenho um H2, certo? Se eu tivesse um CH3 aqui para cima, aí seria uma ramificação fora do ciclo. Mas o ciclo em si, ele é contínuo, então ele não tem ramificações. Beleza? Tudo que está dentro dele é a cadeia principal. Quantos carbonos que tem nesse ciclo aí? Seis. Então, é, certo? Isso. E como é que eu termino aqui? Final. Termino? Tenho que colocar o local onde está a cadeia. A cadeia. Seria dezena? Vamos pensar aqui. Vocês falaram no local, certo? Mas, é um ciclo, concorda comigo? Então, eu posso contar de qualquer canto. Eu posso contar daqui, 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 daqui. Então, no caso do ciclo exeno, eu não preciso colocar aonde que está a ramificação, porque ela vai ser sempre o carbono 1. Porque, concorda comigo, se eu começar a contar daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui, não faz diferença? Então, eu sempre considero a dupla ligação como o carbono 1. Professor. Oi. E se tivesse uma ramificação, também seria o mesmo jeito? Sim, porque o que predomina é a dupla ligação e não a ramificação. Sim, mas eu estou falando assim, na ramificação, eu não precisaria determinar em qual carbono é a ramificação? Não, aí você... Bom, depende. Aí depende. Por quê? Se for uma ramificação de um composto de um alceno, sim. Porque, ó, vamos pensar o exemplo aqui. Vamos supor que eu chame o carbono aqui de carbono 1, certo? Ó, eu tenho uma ramificação aqui. Eu começo com o carbono 1 sendo a dupla ligação. Então, aqui seria o carbono 2 e aqui seria o carbono 3. Aí eu teria que colocar 3-metil-ciclo-hexeno. Porque eu tenho a dupla ligação como principal. Beleza? A dupla ligação sempre é atividade em relação à ramificação. Nas cadeias dos alcenos. Então, você sempre considera... Você sempre começa a contagem do carbono que está mais perto da dupla ligação. No caso do cinto... Oi, pode perguntar. Se tiver mais de uma dupla ligação, eu teria que identificar, né? Exatamente. Aí nós vamos entrar nesse carinho aqui, ó. Vamos fazer a nomenclatura dele. Vamos fazer a nomenclatura dele. Como é que seria a nomenclatura desse composto? Vocês conseguiriam me dizer? Ficaria ciclo-hex-1, 3, N? Ficaria ciclo-hex-1, 3, N? Isso. Também acho que seria igual a Rita falou. Vamos pegar o que vocês falaram aí. Vocês acham que isso daqui está certo? Essa que eu coloquei aqui? Sim. Quem acha que está certo? Quem acha que está errado? Eu acho que está errado. Bom, vamos por partes. Primeiro vamos contar com o contrato de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aqui está certo. É ex. É uma cadeia fechada, então tem o ciclo. Beleza. Aí eu tenho duas dupla ligação. Eu tenho essa dupla ligação e essa dupla ligação. Então, eu tenho que começar a contar o carbono de uma das duas dupla ligação para dar o menor número possível. Vamos começar o seguinte. Eu vou chamar esse carbono aqui de carbono 1, que está na dupla ligação. Eu vou contar por aqui, desse lado aqui. Ficaria 1, 2, 3, 4. Chegaria no 4. Então, ficaria ciclo, ex, 1, 4. Quem falou de eno, está certo. Por quê? São duas duplas ligações, então você tem que colocar o di na frente. Se for só uma, não precisaria. Mas quando é 2, é de eno. Quando é 3, é trien. 4, tetra, eno. Então, você tem que ir colocando essas nomenclaturas. Eu teria que ir pela cadeia, pelo lado da cadeia maior, então. É, aí você teria que ir, vamos supor, nesse caso aqui, seria ciclo, ex, 1, 4, dieno. Mas, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer com que as minhas duplas ligações gerem os menores números possíveis. Então, eu começo contado aqui, nesse carbono, aí seria carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, ciclo, ex, 1, 3, dieno. Mas, professor, se eu quiser considerar o primeiro carbono aqui, vamos ver como é que fica. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, é a mesma nomenclatura. É ciclo, ex, 1, 3, dieno. O que eu não posso fazer é começar a contar daqui ou daqui e pegar esse outro caminho. Ficou alguma dúvida? Não. Se for com dúvida, pode perguntar, gente. Eu sei que é bem... Isso não é difícil, mas já é uma confusãozinha na hora de você pegar essa parte aí de saber onde é que você começa, onde é que você termina. A gente vai ter intervalos? Vai, opa. Daqui a pouquinho... Oi? No caso, sempre quando é um ciclo assim, a gente tem que colocar obrigatoriamente o número do carbono em que está as duplas ligações? Se tiver mais de uma? Se tiver mais de uma, sim. Se tiver menos... Se tiver menos que uma, se tiver só uma, não. Ó, porque vamos pensar... Sabe por que precisa? Porque eu tenho... Todo composto químico, eu tenho que diferenciar ele pelo nome. Esse composto aqui, se eu colocar a dupla aqui, eu colocar aqui, eu colocar aqui, eu colocar aqui, não faz diferença. Ele vai ser o mesmo composto. Agora, esse composto aqui, que tem duas duplas, se eu colocar essa dupla aqui, ele já vai ser um outro composto. Ele vai ser o ciclo X 1,2 de heno. Aqui ele é o ciclo X 1,3 de heno. Beleza? Entendido? Porque você tem que diferenciar o composto químico que você está trabalhando. Então, eu acho que a gente vai dar um intervalo por agora, porque ele vai entrar em alcinha, por favor, e a gente vai ver sobre ele e vai falar sobre a minha patria também. Eu vou dar um intervalinho para a gente, a gente vai para o fim do dia, beleza? Professor? Oi? Pode me contar. Pode me tirar foto lá, para mim para... Como é que é? Só volta lá na tela para mim tirar foto para ter de exemplo lá. Desse daqui? Isso. Pronto. Beleza. Então, vamos fazer um intervalinho aí e depois a gente... Professor? Oi? Tem que colocar a presença agora? Não, vou fazer a presença no final da aula. Beleza? Aí, eu vou fazer a chamada orada. Já vou colocando no Excel a presença de vocês. Beleza? Não vou apagar em mão. Beleza. Vamos lá.